Agora é um momento épico. Isso que está aqui em minhas mãos, galera, meu pai e minha mãe acabaram de chegar do trabalho. E o que chegou aqui não está inscrito num papel. O que chegou aqui foi uma coisa linda. O que chegou aqui foi um trem que eu não sei se eu vou guardar porque está todo amassado. O beido, a cane deruta. Master. Diabolos. Cara, meu amigo vai ser um unboxing bem rapidinho, velho. Meu Deus. Espera aí um minuto. Nem me deu a ideia de cortar com a caneta, não sei se vai servir. Mas acho que eu nem preciso usar a caneta, olha. Eu só preciso tirar a fita mesmo. Beleza. Olha. Olha ele. Olha ele. Cara. Já dava um tempinho só daqui. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa na caixa? Não. Guarda. A cartela. A cartela para botar nesse bicho. Caraca. Ele é bem pesado. O lançador, ótimo. Já está se travado. Legal. Gente, vocês têm uma ideia? Isso não é o lançador, nem o Beyblade. Isso é a cartela Sistina. Vamos deixar no right. Aqui, ó. E bora abrir. Cara, que coisa linda. Eu agora tenho... Só falta ter o Ignition original. Ou fake. Porque também existe. Caramba. Gente. Ele é muito... Ele é bem pesado, cara. Mano. É muito... É, cara. É demais, tá? Primeiro. Essa obra-prima. Devil's... Diabolos 2. Cara... Os dentinhos dele. Desencontrados. Que nem o que o Will mostrou. Cara, que coisa linda. Coisa linda. Daí, o pezinho. Cara, eu nunca pensei que eu ia estar segurando um trem desse. Encaixando um pezinho desse, velho. Cara, que trem lindo. Deixa eu abrir aqui já. Master, cara. Cara, que lindo. Os detalhes do... Do... Do dragãozão aqui. Nos dois uppers. Vou tirar aqui. Aqui, ó. A parte de baixo. Caramba. Que lindo, cara. Deixa eu montar aqui. Que lindo, cara. Olha aí. Dá clique. Olha que estranho. Caraca, maluco. Ih. Vou montar pra direita agora. Ok. Vai ficar pra direita mesmo. Eu acho que eu vou deixar ele pra direita por enquanto. Bora desmontar. Você esquece a caixa? Não. Opa, foi. Agora. Pronto. Gatinho. Tá lá. E... Generate. Tem até o simbolozinho no... No centro. Demais. Demais, cara. A pontinha não tá exposta. Mas isso aqui é algo que eu posso consertar. Muito de boa. Ai. O pior é que eu... Eu não consigo abrir por causa que eu sou moleque que... Que roia as unhas. Então eu não consigo abrir aqui direito. E parece que é bem forte. Credo? Eu também. Caraca. Caraca, é bem forte isso. Tá. Vamos montar. Nossa. Cara. Lixo. Master Diabolos. Generate. Ou Generate, cara. Gente, pra vocês terem ideia, mesmo com o grip, gente, esse negócio ainda fica leve. Estranho. Leve. Dá ali. Vou botar aqui. Calma lá. Bora fazer o seguinte. Ok, pessoal. Bora fazer um teste de giro dessa belezinha. Gol. Opa. Olha. Caraca. Do nada parou. Incrível, cara. Demais. Vou trocar a direção dele. Agora o Arthur, ele vai querer bater... Ele vai... Ele tá já com o corpo preparado. Agora vamos fazer o teste de drive puro. Bora. Eu vou botar ele e tirar pra esquerda. Então se prepara, cara. Não vou pegar leve, não. Nem eu. Vamos lá. Coisa limpa. Coisa limpa. Beleza. Calma aí. Deixa eu ver. Vou mostrar as vezes. Tá. Vai ser... Vai ser o Master aqui, girando pra esquerda agora, contra... Tinha que ser o Império. É o Dragon. Não como que ele ama colocar. Vamos lá. Temos o protagonista meio esquizofrênico. Como assim meio esquizofrênico? É. O Dragon não é esquizofrênico. De onde você chama isso? Temos o... É... Antagonista barra amigo do protagonista. Só bora batalhar logo. Chega. Melhor mesmo. Chega de falar. 3, 2, 1... Eu tirei porque eu quis pra deixar eles se bater mesmo. Isso aqui mesmo era um confronto real. Ó, ativou. Ainda não. Aliás, agora ativou. Como diz o velho ditado, o protagonista sempre ganha. Ah, é. Pera aí. Vamos lá. E... Agora sim. 3, 2, 1... 2... Apenado. Aê! Boa! É. Temos praticamente um vencido. Master Upper. 2 a 1. É? É, meu amigo. 2 a 1. Isso aqui é a última batalha. Verdade, é. De 3 pontos. Talvez eu perca de novo, mas... Bora por questão de honra. E de novo no Let's... Da Let's Spin. Meu Deus, quase não sai. Vale logo. Beleza? 3, 2, 1... Gosto. Ai. Vai ser o vencedor definitivo ou será... Opa! As coisas ruins só acontecem enquanto eu vou falar. Vai dar empate. Boa, deu slow burst. Agora eu quero fazer aqui uma comparação. Que meu irmão queria ver se... O meu lançador Sparking é mais poderoso do que o... Do que o LR. E... Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou trocar aqui a direção dele. E eu já volto pra ver... Vamos catar os desses troços. Qual que é a potência. De um B. Beleza. Primeiro teste pra ver se a... Como é que é a força do... Lançador LR. Esse é isso. Segura a arena. Porque senão ele vai ficar balançando. Bem loucão. Isso facilmente deixa alguém hipnotizado. Realmente forte. E agora? Vamos ver se meu lançador Sparking. Nossa, não deu clique. Isso também. Tá. Vamos ver se eu lanço... Qual que é a potência do lançador Sparking. Como dá pra ver, ele vai bem mais descontrolado. Ele vai bem mais pra borda. Ou seja... O meu lançador Sparking... É sim... Mais forte do que o meu lançador LR. Tá comprovado. Cientistas não podem comprovar. Mas Luiz Pedro, sim. Como ele é mais forte... Sendo que ele também é um LR em relação ao Sparking... Eu também não sei. Mas ele não gira mais pra direita, né? Aliás... Aliás... Pra esquerda. Gira pra direita e ele gira. Mas ainda... Mas é incrível que ele tenha aumentado a potência. Isso é o que eu não... Isso é o que eu tô de cara. E surpreendentemente... E surpreendentemente... Esse negócio aqui... Ele é reto. É, né? Nossa, é verdade. Nunca parei pra analisar. Retinho. É que a superfície dele é retona. Não é tipo... Parece uma tábua de cortação. Mas é por isso que também ele faz essa... Ele muda a direção também. Pra isso que ele deve ser. Porque o Winning Valkyrie também, ó... Cheio das curvas... Ah não. Ele é retinho, mas também é mais curvado. Quando a gente comprar uma balança nova... Vamos fazer comparação de peso com o Winning Valkyrie? Que o negócio é todo banhado de ferro. Eu queria fazer o seguinte... Eita. Eu queria fazer... Uma rapidinha... De combi... Do... Império só que com o Ignition, velho. Você quer usar o Master agora? Pra ver se você consegue ir bem? Tá bom, vai. É... Cadê o Grip? É, tu... Gosta de um Benegrip multi, né? Pfff... Caramba. Piadas ruins. Nossa, essa foi de... Piadas ruins. 3, 2, 1... Caraca, ataque e balanço. Virou 0G agora. Eu acho que a gente vai ter que colocar agora o Master Devils. Empate! Nossa. Eu acho que a gente vai ter que colocar o Master Devils nos tacos. Que ele tá vermelho que nem fogo. Caraca. Não fala em comida, não que eu tô com fome, velho. Não, tô aqui até amarelo. Bora fazer essa última aqui. Quem ganhar, vem... Ganhou e vai. Vem, 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 vem. Ai. Ai. Ataque carregado. Ai, ganhou com resistência. Boa, cara Cara, que bem bom Gente, não deu um sequer Clique Eu acho que vou terminar o vídeo por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado desse De novo, mais um unboxing de última hora E, caraca Incrível ele chegar antes Eu, vocês comentem Nesse unboxing agora Se vocês querem que eu adie o torneio E refaço tudo Ou vocês querem fazer o torneio De limitação de só break gira pra direita mesmo Caso vocês queiram Comenta aí a hashtag Eu quero Caso não queiram Vocês só não comentem nada mesmo Ou seja Lembrando Hashtag eu quero pra caso vocês queiram Que eu refaça o torneio Botando break girem pra esquerda E todo o paranauê Mas também lembrando das limitações Chassi Dos antigos Não vão nos novos E chassi dos novos Não vão nos antigos Os chips Podem ir nos rings dos antigos E os chips dos antigos Podem ir nos rings dos novos Mas os chassis Não são intercambiáveis É tipo teoria reversa Entendeu? Ou psicologia reversa Então Caso vocês queiram Ir com o campeonato Normal mesmo Vocês podem De boa Eu tenho uma ideia de um nome Campeonato Estadual Do Luiz Pedro Nossa Hashtag Beyblade É muito bom Ah E detalhe Eu tinha gravado antes Um vídeo Mostrando Esse negócio Só que eu esqueci de postar Então eu vou falar aqui mesmo Eu fiz Isso aqui Eu colei dois grips Num só E agora dá pra lançar Uns dois bens De uma vez só O filho da mãe Usou os meus grips É a mesma mãe que tu Então calma tua boca Eu não sei porque Ele tem apego A os grips Então Mas ficou combinando Bem melhor Do que o Do que o preto Que ficou combinando Bem melhor Do que o cinta combinaria Ai galera É Vou dizer uma coisa Bequi Tá chegando Um lançador Desse daqui Tá chegando Eu encomendei ele Com o meu dinheiro Não com o seu Com o meu dinheiro Entendeu Pedro? Aí Vai dar pra fazer Esse negócio Subir Que esses youtubers Japoneses Eles tem Mais Estratégia de morar No Japão Então Fica aí Com Essa batalha Que o meu irmão Vai fazer Com esses dois lançadores Aí ó Demonstração De como é que vai ser O torneio Como é que vai ser O torneio Se vocês quiserem Que eu faça Ou não Vai ser assim Vai ser loucura Cara Ou seja Não preciso gastar Eu já tenho Agora um negócio Super bom Pra poder Fazer o torneio Aí Caso vocês queiram Mas lembra aí Se não quiserem A hashtag Eu quero Então a hashtag Eu quero Pra vocês Não Tchau